Sinceramente tu podes abrir-te comigo Honestamente eu só te quero dizer Acertei No dia em que eu te encontrei Acertei Eu sei a palavra que tu desejas escutar Tu és o segredo que eu vou desvendar Acertaste No dia em que me encontraste Acertaste No dia em que me encontraste Então o nosso mundo girou Ficaste tu E a noite veio Trazer a escuridão E aí então Abri o coração Porque nada é em vão Eu sei a palavra que tu desejas escutar Tu és o segredo que eu vou desvendar Acertaste No dia em que me encontraste Acertaste No dia em que me encontraste Então o nosso mundo girou Ficaste tu E a noite veio Trazer a escuridão E aí então Abri o coração Porque nada é em vão Gostei do charme e do teu groove Gosto de tudo Gosto de tudo Quando estou contigo Sinceramente tu Sinceramente tu podes Abrir-te comigo Honestamente Eu só te quero dizer Acertei No dia em que me encontraste No dia em que me encontraste No dia em que me encontraste Então o nosso mundo girou Ficaste tu E a noite veio E a noite veio Trazer a escuridão E aí então Abri o coração Porque nada é em vão Ficaste tu E a noite veio Trazer a escuridão E aí então Abri o coração Porque nada é em vão Trazer a escuridão E aí